Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha perfeita de uma abobrinha gratinada, recheada no forno, perfeita. Super fácil a gente está fazendo, super saudável e deliciosa. Bem interessante, né? Vamos lá para os nossos ingredientes. Aqui eu tenho duas abobrinhas, tá? Eu já lavei elas, eu vou cortar já já juntos, né? Poderia estar utilizando aqui quatro unidades, até cinco, com essa quantidade de ingredientes que nós vamos fazer para o recheio, tá bom? Poderia estar usando sim mais. Eu estou utilizando duas, porque não vai ser, não tem muita gente hoje em casa para estar, né, comendo ela. Então eu não quero desperdiçar, então eu estou fazendo duas, mas pode estar fazendo o dobro, quatro abobrinhas. Os ingredientes é suficiente para rechear as quatro, ok? Essa abobrinha aqui, né, é muito utilizada, né, na Itália, principalmente é um alimento utilizadíssimo, né? Lá se chama zucchini, né, bem legal e é maravilhosa, né? Vamos lá. Duas abobrinhas que eu tenho. Cem gramas de ricota. Não tem a ricota? Não tem problema. Põe um... Utiliza qualquer tipo de queijo, igual a gente pode utilizar aqui, ou pode deixar também sem, que não, né, não tem problema. Tá? Um ovo inteiro. Salsinha a gosto. Eu adoro. Ops! Pão ralado, aquele bem grosseiramente, né? Quem me acompanha já está acostumado que eu gosto bastante de usar pão ralado. Aqui eu tenho três colheres de sopa de pão ralado, tá? Queijo a gosto, tá? Aqui um queijo ralado. Eu tenho duas colheres de sopa. Parmesão pra gente finalizar, né? Depois. Azeite e sal. Bem facinho e fica uma delícia. Vamos lá. Primeira coisa... Ah! Já tava me esquecendo. Uma forma, tá bom? Qualquer forma. Pode ser de alumínio, tá? Que, né, vá no forno, não tem problema. Qualquer forma. Vou pegar aqui. Eu vou tirar essa parte aqui da minha abobrinha, tá bom? Vou tirar desse daqui também. E vou simplesmente cortar ela ao meio, tá? Vou tá cortando as minhas aqui e volto com vocês já, já, até já. Estamos voltando. Já cortei aqui, né, as minhas abobrinhas ao meio, tá? Eu tirei aquela partinha aqui só, aqui também. Vamos retirar nessa parte, essa polpa aqui, né? Vamos retirar sem furar a nossa abobrinha. Procurar não furar, tá bom? Retirar aqui. Com cuidado. Bem facinho. E fica maravilhosa. Vou pegar uma colher, uma colher de café, né? Aquela colherzinha de pimenta, pra me ajudar aqui. Aí eu vamos, ó, já tirou bem, mas eu vou tirar ainda mais um pouquinho aqui, tá bom? Essa parte da polpa, né, da semente, né, da... Vamos tirar aqui. Tá bom? Vamos fazer ela aqui como se fosse uma canoa, né? Uma canoinha pra gente, né, estar recheando ela aqui, né? Tá bom? Simples assim. Vou tá fazendo com as minhas quatro aqui, tá? Parte-se e volto com vocês já, já, até já. Estamos voltando. Já tirei aqui, tá? Toda a nossa polpa aqui da, né? Nosso miolo, né? Da nossa abobrinha. Tá bom? Então, vamos... Essa parte do miolinho, né, da semente, nós vamos picar, tá? Nós vamos cortar todinho, bem pequenininho. Cortar isso aqui assim no meio. E vamos... Que nós vamos utilizar, tá? Não vamos jogar fora, não, né? Vamos cortar tudo isso aqui, tá bom? Bem facinho. Vou cortar todos e volto com vocês já, já, até já. Ah, estamos voltando já, né? Cortei tudo aqui, né, o nosso miolo, a nossa abobrinha. Vou pegar a minha abobrinha. Pegar o azeite. Ops, que bagunça que eu tô fazendo, hein? Ops. Vou regar aqui o fundo da minha forma, bem regadinho, tá bom? Vou regar aqui. Vou colocar... Deixa eu pôr pra cá. Sem espaço. Vamos pôr pra cá mesmo. Vamos colocar aqui as nossas abobrinhas aqui. Bem bagunçadinho tô fazendo, né? Ficou meio tortinho, mas tudo bem. Vou pegar o sal. Vamos pôr aqui sal, tá? Um a um. Bem tranquilo. E fica maravilhosa. Vamos reservar. Agora, vamos voltar aqui. Bem tranquilo, bem facinho. Agora, aqui, junto com o nosso miolinho, né, que nós recortamos. Vamos colocar aqui a nossa ricota. Bem facinho. O nosso ovo, tá? Um ovo inteiro. O meu era pequeno, tá? O meu ovo tava bem pequeno. Vou dar uma mexidinha aqui. O nosso queijo. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. A gosto, tá bom? Perfeito. Eu amo ricota. Gosto bastante. Maravilhoso. Vamos adicionar aqui a nossa salsinha. A gosto, tá? É que eu gosto bastante. Acho que, né, traz um saborzinho super especial. Vale super a pena de sempre estar utilizando, né? E vamos adicionar aqui o nosso pão ralado. Eu vou deixar só um pouquinho pra gente distribuir por cima. Mas também poderia estar, né, colocando as três colheres aqui tranquilamente. Tá bom? Nosso pão ralado. Vamos mexer. Misturar bem, tá bom? Eu vou adicionar o restante do pão. E depois eu pego um pouquinho só pra gente finalizar. Nós vamos utilizar ainda mais um pouquinho de pão ralado, tá? Aí eu queria deixar um restinho ali, mas é melhor a gente pegar um pouquinho a mais depois. Tá? Olha que maravilha. Perfeito. Agora vamos simplesmente... Vou pegar uma colher pra me ajudar. Nós vamos pegar aqui. E vamos... Deixa eu tirar essa espátula daqui. Recheando aqui a nossa abobrinha, tá? Deixa eu pegar pra ela ficar mais pertinho. Vamos aqui recheando. Hum... Que maravilha. Vamos rechear as quatro, tá? E eu volto com vocês já, já, pro nosso vídeo não ficar aquele vídeo muito comprido. Até já. Estamos voltando. Olha como estão lindas nossas abobrinhas. Maravilhosa. Deixa eu arrumar aqui pra não cair, né? Ops. Vamos agora... Utilizar mais um pouquinho de pão ralado. Vamos simplesmente distribuir um pouquinho só, tá? Não é muito aqui em cima. Um a uma. Maravilhoso. Eu adoro abobrinha. Um pouquinho aqui. Bem pouquinho mesmo, tá? E o nosso parmesão, né? Acabei de ralar o parmesão aqui. Vamos aqui também distribuir aqui em cima. Hum... Perfeito. Uma receita prática, fácil e deliciosa, né? Pra gente tá servindo aí pra nossa família. Uma receitinha aí perfeita, né? No grill, né? É gratinada, né? Não no grill, desculpa. Uma abobrinha assada perfeita. É super saudável, né? Isso é bem interessante. Vamos agora regar com um pouquinho de azeite, pra finalizar. Vamos levar ao forno em temperatura 180 graus por 50 minutos em forno ventilado. Tá? Eu vou tá levando o meu em forno ventilado. Já faz algumas receitas que eu tava um pouco preocupada com aí, questão de forno, né? Que isso conta muito. Então eu vou tá levando o meu. 180 graus por 50 minutos, forno pré-aquecido, forno ventilado. Forno estático. Sempre aumenta 10 graus. Então, 190 graus por 50 minutos. O tempo sempre o mesmo, tá bom? Mas a gente tem essa variação aí de forno, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Na cozinha a gente tem sempre muitos detalhes que a gente tem que cuidar pras nossas receitas saírem da maneira que a gente deseja, né? Naquele ponto perfeito, tá bom? Vou tá levando as minhas abobrinhas pro forno. 180 graus, 50 minutinhos e eu volto com vocês já já pro nosso resultado final. Até já! Estamos voltando. Olha que maravilha, né? Que ficaram as nossas abobrinhas, né? Gratinadas, né? Recheadas, gratinadas. Perfeita! Vou pôr no pratinho e volto com vocês já já. Até já! Estamos voltando. Olha que maravilha! Nossa abobrinha, né? Recheada, gratinada. Perfeita! Super saudável e deliciosa. Uma receitinha, uma receita bem legal, bem bacana aí pra gente estar apresentando pra nossas famílias, né? Pra nossa família, pros nossos amigos. Bem legal mesmo! Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que gostem e até a próxima!